Música Oferecimento do governo do estado do Ceará Produtor Rural, declare até 15 de maio a vacinação contra a febre aftosa na Adagri Ou em adagri.ce.gov.br Vamos fazer do Ceará a zona livre de febre aftosa sem vacinação Governo do Ceará e parceiros Música Se você não acredita em mim, tá tirando as calcinhas Não pense talvez que eu não seja um rapaz varonil Não faça como fez sua mãe na lua de mel Me deixou falando sozinho feito a voz do Brasil Proceda ao menos uma vez que nem Pôncio Pilatos Que fez o que fez e depois ainda entrou na oração É melhor cair em contradição do que do oitavo andar É vir de meu bem pelo menos que eu me vigue na mão Aquilo que aconteceu Quase que destiora meu pensamento Aquilo que aconteceu Quase que desonera meu coração Porque naquela ocasião O susto que eu tomei foi grande Foi além da conta E eu não perfequei porque Não tinha fase pronta Eita, mano, eu tô nem vendo Rapaz, altamente rock'n'roll Parece o show do Os Mosca Lá no Secai, olha bem Que maravilha Deixa eu apresentar aqui Do tempo do Bubu, Os Mosca Você tocou nos Mosca, Bubu? Quer ter bunda de... Conheceu aqueles correntos de... Ah, rapaz, a gente conhecia os Mosca Quase tudo, né? Os contigo, né? Rapaz, eu não sei por que Eu tô achando o Bubu assim meio capionga Ele tá meio assim... Eu acho que nem que a alma passou lá Que ele nunca mais foi o mesmo Ele ficou apaixonado por quem? É um... Parece que é um negão É um caba, é? Ah, sim, é Ele tá numa moda metonha, né? É Tá numa moda horrível Mas eu acho, Odessi Que você devia fazer aquilo Que você tava me dizendo ali fora Sabe o meu nome dele? O negão dele? Peixinho Peixinho? É mesmo Rapaz, foi agora na Semana Santa Foi que você pegou esse peixinho? Rapaz, esse negócio de peixinho Não é comigo, não Eu nem conheço nem quem é É aí, mano Ah, não sabe o nome do apelido Ah, esqueceu Esqueceu É Rapaz, não é o Mussum, não O nome dele? Ixi Tá mais pra trair, né? É um peixe maior, não, mas Sim, mas, Odessi Você tava dizendo ali fora Que ia aproveitar o Bubu Pra levar ele numa agência Pra tirar o dinheiro Igual aquele A mulher levou Se ele quiser morrer no banco Não dá pra morrer, não Pelo menos deixa pra morrer Depois que é assinado O Bubu Morra quando for no intervalo Do programa Morra no meio É uma poleraia Nós tamo aqui hoje Olha aí, Vandu Aí o bicho aí pro dedo Aí o dedo É, aí, pro cara É, pro cara É, viu? É o Tava, é o cara Nunca mais levou um chifre Segundo ele Segundo ele Segundo ele, né? Ó, ele disse que tava Mais de um mês sem levar um chifre É É É, animado Ele só fica mais alegre Quando ele leva um chifre Como é? Ele só fica mais alegre Quando ele leva um chifre Mas todo mundo é assim É, eu acho que Rapaz, o corno Porque a negada em casa Não se conscientizou ainda Que o chifre é uma coisa muito boa Diz que o chifre é o tempero do amor, né? Exatamente Deixou a pessoa muito mais pra cima Com certeza Não tem nada É o Rodassi É verdade Conhece tudo Sabe tudo Não, o corno pior que tem É aquele corno que só via Capiongo Triste É O corno bubu Tem que ser o corno feliz, né? É capiongo de todo O corno tem que ser feliz Caralho, aquele pacário Desenho, você é o que? A Manda me contou uma história aí Sabe o mesmo, o Rodassi, né? Ela paqueirava com o cara, né? Aí quando ela se saia de casa Ele trancava a porta Aí o cara botava o dedo no buraco Ela ficava chupando o dedo do cara Rapaz, o cara foi traído por um dedo A mulher nunca fazia outra coisa não Só chupava o dedo do cara Então não valeu, né? Isso é que é um chifre invocado Como qual é a melhor? O dedo ou outra coisa? Caralho, vamos parar por aqui Porque é só chupar o dedo Aí vai longe Aí vai longe Vai subindo, descendo Povo nascido noróis É tudinho pé da 90 Capa jumento no rastro Não se inflama com pimenta Só tem um defeito botado Os cabas são bem dotados Lapa de pau que é 1,70 Fala, né? Aí o povo se animou agora É o convidado que vem aí Esse aqui é Leroyte, o programa do Falcão Uma atração teosófica que nega os pais da igreja Ao afirmar que os quatro profetas são três Ezaó e Jacu É verdade, os quatro profetas são três Ezaó e Jacu Ezaó e Jacu Dá o nome dos caras E por falar em heresia Os cinco pecados mortais agora são seis Agora é o seguinte É a vareza, gula, inveja, ira, luxura, preguiça e liseira O Leroyte conversa hoje com o cantor, o compositor de Orois Que está circulando com três grandes projetos Num ele canta Fagner No outro ele trabalha a cultura cearense para preservar o meio ambiente E no terceiro ele faz um tributo aos ícones da música do Ceará Tomara que o tempo está doeu, não é, bicho? Ícones, ícones da música do Ceará Não é possível, a banda não estou nem vendo Não merece também, traz nesse negócio Ora, lançando seu quarto CD Composto por doze faixas Ele reafirma que sua parceria com o grande Marcos Dias É outro que está prestando vir aqui um dia, não é, Marcos Dias? Nada como um Dias atrás do outro, não é, Marcos Dias? É lá E ele dá o grau com a ruma de coautores do gabarito de Íris Cavalcante Não conheço, rapaz, tem um bocado de gente nova aqui que eu não conheço, não Silvia Varela também não conheço Patrícia Pauliana também não conheço Eu estou aí mesmo, rapaz, essas meninas tudo novas Ah, descobriu agora, né? Sem contar que ele é unha em carne com indiana norma Outra que eu não conheço também Adentro é um recinto, adentro não Porque o Omar está bem atrás de mim aqui, ó Era ele que estava falando aqui Agora ele está sentindo uma voz por trás, era tudo Pois não é, mas o homem está falando, mas o microfone não está lá ainda não É dar um abraço por trás Ele aqui Ah, ele vai lançar um disco, está lançando um disco para visitar aldeias Meu amigo Isaac Cândido, pronto Falcão, agora eu estou realmente me sentindo importante Essa semana aconteceu um fato bem peculiar Fizeram um depoimento com algumas pessoas do Dragão do Mar e entrevistaram o Belchior Não o Belchior, nosso cantor, mas o Belchior é aquele que vem de cerveja lá no Dragão do Mar E aí ele citou alguns shows, né? Citou o show do Belchior, ele citou o meu show do David Duarte Aí na mesma semana você me convida para estar aqui Rapaz, eu estou me sentindo agora realmente importante Ô, seu capô, então sente-se aí como se estivesse sentando no colo de Chico Pio Grande Chico Pio, rapaz, que faleceu e ninguém fez aqui um homenagem ao Chico Grande compositor, né? Espera aí que eu vou botar o microfone na sua boca já É só falar com o Vabra O Vabra, já fez algum retrato do Isaac? Rapaz, não Acho que um só, mas não aqui no programa, acho que é a primeira vez, né? Mas naquele tempo ele era mais ou menos Ele foi o cartaz do... Ele foi o cartaz de quê? Ah, o cartaz do Portal de Iraceno Você fez, não lembra Porque ele estava de costas, não era quando você fez Esse cara é famoso demais, cara Muito bom Caprichei que... Rapaz, vai levar uma tinta medonha e esse cabelo, né? Fizeram uma propaganda aí Não sei se é enganosa, né? Posso colocar aqui? Só pode sim, né? Ah, foi o Taciso Não, não pode ser enganosa não O Taciso examinou o... O Taciso é que sabe direitinho, né? Vamos ver, né? Pronto, vou botar direto na sua boca Pronto Pronto, cheguei aqui, sentei Ele disse que vai caprichar no seu retrato ali Ele quando gosta do cara, aí que ele faz feio mesmo Não, se ele for pela propaganda que fizeram aí Eu estou... Se for pelo comercial vai ser bom Vai ser muito bom Não, não fico dando ideia não Que ele bota lá Ele bota no quadro Não é ideia não que ele já fez aqui Quem foi o cara que saiu lá no negócio do quadro lá? O Zé Alcides O Zé Alcides O cara que veio falar sobre o Zé Alcides Nós falamos aqui na exuberância do Zé Alcides O cara... O Abra botou o negócio lá no quadro Rapaz O cara não pode nem exibir Sim cara, mas a gente estava falando aqui antes que você nasceu no Horóis Nasci de criado E se criou Nasci de criado Fiquei até os 11 anos de idade Você nasceu em 5 anos Só para ver se você era do tempo que o Açudo arrombou Nasceu em 5 anos Tu quer saber mesmo cara? Quero, todo mundo sabe o meu Eu tenho que pegar os cabelos para saber também 68 Foi rapaz Não foi antes Foi quase o 69 Olha aí O Açudo arrombou em 63 para 64 64 foi Senão eu ia dizer que foi o seu parto Que arrombou o Açudo Quer dizer que você é a sobrinha da Dona Chiquinha Quase 69 Você é a sobrinha da Dona Chiquinha Tia Chiquinha Nossa, minha primeira madrinha Para quem não sabe Dona Chiquinha é a mãe do Fagner Então o Isaac é primo do Fagner De Horóis Só que o Fagner nasceu em Fortaleza Ele fica Não é de Horóis Não, ele nasceu em Fortaleza Eu nasci em Horóis Eu cedo nasci em Horóis Minhas duas avós são irmãs da mãe da Tia Chiquinha Da Tia Chiquinha Conheci muito a Tia Chiquinha É, está doido Foi minha primeira grande madrinha, viu? Tia Chiquinha é a mulher mais sincera Que eu já vi na vida Ela chegou para mim e disse Rapaz, esse carranho aqui é muito feio Nessas roupas que você usa Aí o Fagner por trás Mamãe Facíssimo não Beto Barbosa Ela chegou e disse Você conhece aquele Beto Barbosa? Ele ia usar as roupas Parece um porteiro no hotel, né? Pois é, cara Eu lhe conheci A gente estava todo mundo na faculdade naquela época Eu fazia arquitetura Você andava por ali também Não sei nem o que você fazia Namorava, namorava muito a arquitetura Namorava Eu gostava muito daquele centro de humanidade, rapaz Arquitetura e psicologia E comunicação E os três cursos que eu amava Então eu ficava ali no meio, entendeu? Ali no Pólo Cultural do Benfica Eu disse que não era PC no meio Pólo Cultural do Benfica Era bom demais, velho Mas vamos falar disso Vamos ver a previsão do tempo aí Com o grande Valdacir Para poder continuar, né? Liga aí, Valdacir Previsão do tempo Pelo que eu estou vendo Aqui no mapa O calor está tão brabo Que tem gente se lascando Gartura no espinhaço, olha Em risco de queimar o fiofó Eita, rei-bubu está lascado Rapaz, é o seguinte Desse jeito não vai, meu filho Olha, não tenha cuidado Eu quero é cegar se não for Vai, corno Ah, esse Valdacir sabe tudo E olha como o cabelo é do bom Ele disse O Valdacir disse que se lembra Que tinha uns meninos que faziam Um negócio de um troca-troca De trás da parede do açude de oróis Eu não sei se você está insinuando Não estava nesse grupo, não Não estava nesse grupo, não, Valgão É porque a parede do açude de oróis Não é assim igual a qualquer parede, não É um negócio de cimento bem grandão Não é assim que arruma também, não É, não tem condição não Pode inventar água ali, viu Cara, é aí naquele tempo Eu me lembro de uma música Que você tinha com o Marcos Dias Que era o grande hit Em todo o bairro, em todo lugar Chegava em Fortaleza Como era aquela música? Sábado É o dia dos bêbados E das moças católicas Que vão para a missa rezar Para tentar encontrar algum Bêbado Aquele cara simpático Quando não está estático Sentado na mesa de um bar A tentar encontrar algum Método De burlar o estético De furar o ilógico E de tentar conquistar Uma moça que não sabe nada dos Bêbados Aqueles caras exóticos Que misturam os tópicos Que misturam os tópicos E que promovem o riso Eu sempre tentei Mas agora estou Bêbado Procurando os meus métodos Misturando os meus tópicos E tentando enganar Os que não sabem nada dos Bêbados Meu parceiro Marcos Dias Marcos Dias Quando eu falei Acaba que tem que vir aqui um dia Falcão Eu estava lembrando de uma coisa aqui Acho que o primeiro show Que nós fizemos Eu acho que participamos Do primeiro show Praticamente juntos O Falcão já se destacava Pela arquitetura Eu falei isso porque A turma já comentava Foi um show no Pirata Aquele na verdade Foi o primeiro show Da campanha do Arthur Bruno A primeira campanha do Arthur Bruno Foi em 1988 Gente era um problema Ninguém podia Cantar depois do Falcão Porque ninguém queria Ninguém queria saber De mais nada Entendeu? A gente morria de medo De cantar Não tem que colocar Não coloca antes do Falcão Pelo amor de Deus Não coloca depois não Porque não acaba o nosso show A parte foi o primeiro show Que eu fiz assim Em palcos Fora da universidade Estou lançando lá O lance do jumento lá Como é que era? A dança do jumento A dança do jumento E aí eu me lembro demais Que o slogan do Arthur Bruno Era Ousar é preciso Aí eu cheguei lá Com essa roupa de roupa Falei Diga Pai usa essa roupa Porque usar é preciso Aí ele ficou com Rapaz Você escolheu a boca Com o meu esloco Mas foi eleito Foi eleito E já teve aqui Na Noruai Faz tempo Aí rapaz Naquele tempo Todo bar Sem sacanagem Dá trânsito demais Pra dirá Você não Tá lá Bêbado Hoje Sábado Tivemos que fazer Sóbrio Que o Marcão Ficou chateado Uma vez A gente chegando No bar E alguém falou Lá vem os bêbados E o Marcão Ficou chateado E fez a música Sóbrio Sóbrio Fiquei muito dedicado A produção De shows E aí fui esquecendo Que eu era Compositor Também E aí a pandemia Quando caiu tudo Nada de produção Eu voltei a compor E voltei num desespero Danado Porque eu tenho um filho De oito anos E eu tinha um medo Imenso De porque é que eu vou Deixar pro meu filho E aí comecei a compor De novo E eu acredito Que dificilmente Alguém nos últimos anos Se dedicou tanto A composição Que nem eu Deve ter um balde aí Você estava falando Desses compositores novos Realmente assim Eu Tenho um leque Imenso Com os novos Escritores Com os novos poetas Do Ceará E uma turma Também das antigas Também Que é o caso Do Ricardo Guilherme Que eu tenho muito orgulho De ter algumas composições Com ele É muito bom Aí está faltando Nem um pouquinho Tempo pra terminar Mas me encerra Esse bloco Você cantando aí Qual que é o caso Agora Se eu falar Do meu passado Sei que é leite derramado Se eu falar Do meu presente Hoje eu vivo Como gente Se eu falar Do meu futuro Sei que é muro Sei que é duro Se eu falar Tempo perdido Isso é termo Proibido Eu encontro Os quatro tempos Na boca dessa morena Eu encontro Os quatro tempos Na boca dessa morena Não tenho medo De doido Se não passa Da entrada Não tenho medo De bala Se não tá Na espingarda Não tenho medo Da farda Se não cabe Mas não guarda Não tenho medo De quem Não me estragar A madrugada Eu encontro Os quatro tempos Na boca Dessa morena Eu encontro Quando todos os heróis falidos Nunca se sabe O que vai dar Beleza A gente volta A regra Por quem vai dar Legal O programa do Falcão Aqui na TVC Que vai lá Tem uns corna Que não sabe ainda É toda quarta-feira Magota de corna Às 23 horas Reprise no domingo Às 20 horas E passa nos canais Tanto no YouTube Tanto do ATVC Que passa no mesmo horário Quarta-feira Às 23 horas Tá passando No YouTube também E depois fica lá No app Pra você ver Na hora que você quiser E no meu canal Que é o canal Falcão Falcão Eu tô botando lá Pela sábado de manhã Aí cês Cês escolhem o dia Pra assistir Também O importante é Cês seguirem nós Tanto seguir O canal do Falcão Quanto o canal da TVC Que é o que eu venho dizendo Rapaz Esse negócio é difícil Sei quantos anos Que eu tô bem pertinho De 100 mil E não intero 100 mil Pra gente pendurar Aquela placa Bem aqui Bora rapaz Senta o dedo aí Seguindo o Falcão E a TVC Dá uma raia Aí na Senagada Lopes É impossível Um negócio desse Outra coisa Você pode deixar Recado lá E comentários Tanto no canal Do Falcão Tanto da TVC E aqui no nosso Lero WhatsApp Cujo número A Wanda tá sabendo aí Diga aí Wanda O número É 85 Que é o nosso código Aqui DDD 992582600 Rapaz Ela ia se esquecendo Passou raspando Passou raspando Mas não esquece não Faz que nesse Escava aqui Por exemplo Aqui tem o José Eduardo José Eduardo Falcão Manda um alô Pra mim Macho Eu assisto Seu programa Aqui de Niterói Pelo YouTube Meu nome é Eduardo Ó o Eduardo Vamos mandar 15 segundos Olha o cara Aê o Eduardo Aê o Eduardo Aê o cara Aê o cara Quero concorrer Quero concorrer ao disco Rapaz Foi sorteado no programa Passado Não tá mais nem aqui Já foi mandar Mas brevemente Nós vamos sortear outro disco Aqui Que foi meu segundo disco Que é o dinheiro Que é o dinheiro não é tudo Que é o dinheiro não é tudo Não é 100% Eu lembro demais do lançamento Tá passando 30 anos Esse ano Olha aí Aí nós fizemos um sorteio aqui Quem ganhou não foi você não Meu amigo Fábio Clark Ele disse que Me divirto muito com o programa Essas semanas Com o repertório do disco O dinheiro não é tudo É que nós tocamos o disco E aqui Dê um abraço por trás No David Nick Abraço por trás No David No David Abraço por trás No David Bora 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 Valdeci Aqui tem uma lista Pra dar um abraço Por trás Valdeci Valdeci Voltando daí Bora 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 Descer cismada Bora Descer Aproveita aí Bubu Bubu também Tá dormindo Tá dormindo Pega a mão dele Pra assinar Assinar um cheque Aí lá Tá a mão dele Pra assinar Ó peraí Sabe aí não Que o cabelo pediu Mais uma coisa É tire o chapéu do Bubu Tá pedindo pra tirar O chapéu do Bubu Ah é Rapaz Ele é parecido Com o final Bezerra da Silva É E a cabeça É preparada Pra um chifre Pra ter umas entradas É Tem umas entradas E tem mais pra ele Deu um cheiro No triângulo da ronda Pronto Cheiro no triângulo da ronda Triangão Que triangão Esse tá ronda Eita Fala Cheira a ferro Tem o ferro aqui Mais um Mais um aqui Mais um devido Escreveu aqui pra nós Isso aqui é uma carta grande Aqui é Danilo De João Pessoa Na Paraíba Vamos acabar aqui Do Nordeste Estava ouvindo A discografia Do cantor Carlos Careca Ih Carlos Careca Meu amigo Lá do Paraná E tive a bela surpresa De ouvir sua participação Foi mesmo Eu gravei no disco dele Na música Agora é pra foder Que é isso O nome da música Eu nem me lembrava Que tinha essa música Mas eu gravei no disco Do Carlos Careca mesmo 2007 Exatamente Muito bom Depois de ouvir Depois fui ouvir A sua discografia E tive outra Bela surpresa A ouvir a participação Que o grande Roberto Frejá Fez na música Orais Vigiais Do disco 97 Também foi bom Mas foi só o Frejá Não Foi a banda toda O Barão Vermelho Todinha ali Quem tocou Produziu toda a faixa Foi o Barão Vermelho Como é a música Como é a música Você lembra Orais Vigiais Mas que é É um negócio De um cabo Que foi pra igreja Rapaz Isso Esqueci agora Depois eu lembro Conta como ocorreram Esses dois belas Tá aí Comecei a contar O negócio do Frejá Que foi com a banda toda No estúdio Lagoa Lá no Rio Estúdio do Robertinho Recife E o Carlos Careca Foi em São Paulo Ele fez esse disco Ele faz muito disco Independente O Carlos Careca É profícuo É que nem o Isaac Você que conta Essa composição Genial Ele também pede Aqui em cinco segundos E meio Cinco segundos e meio Vamos marcar aqui De vaia Pra Júnior Cabeção Júnior Cabeção é o que? Agora é assim Cor Cor O nome dele só pode ser É Cabeção é Cor Ele também é fã É Cor no fã Então cinco segundos e meio Bota Júnior aí na frente Aí bora Rocha Júnior Ah Júnior Ai Júnior Passou meio segundo Mas fica devendo É Passou Bora ver aqui mais um Boa noite Falcão Sou Anderson Sanfoneiro Da cidade de Guaiúba Guaiúba é aqui pertinho É Conhece Anderson Ele tá pedindo um alô Pra família dele Patrícia Andreina Andreu Andreu Maori É pra ele não ver vírgula Não sei se é só uma pessoa Mas não tem vírgula nenhuma Patrícia Andreina Andreu Maori Lelô Clarice Caio Deve ser cada uma pessoa Deve ser Um alô também pra todos os Cornos da rua Rua 4 Aí vai ser difícil Porque é corno demais Rua 4 Tem muito corno né Rua 4 É um bocado viu Mas o nome da rua que você mora lá no Vila Velha Lá eu moro na rua P P É de corno também Muita corno Lá não tem não Tá vendo Um seco que dirige Pronto Depois o pessoal fica É mesmo É E depois o pessoal fica criticando Alô Anderson Segura Aquele mesmo personagem lá no Cine Hollywood Era o seco que dirigia também E o Valdessi Nós estamos A gente juntou dinheiro Um tempo pro Valdessi Tirar a carteira do motorista O pessoal não acreditava Não queria botar dinheiro Eu dirijo também É Dirijo o meta Ele sabe passar uma marcha Que é uma melhor Não é o Anderson E o mesmo sou eu Ó Isaac Não se foco não Que a fuleira aqui é grande A fuleira aqui é minha dona Falcão Você precisa trazer um cara Chamado Manel de Jardim De Jardim Manel é meu amigo Pois é A gente tem que trazer o Manel aqui Manel é meu grande mestre Você também participou De um show no BNB Pra comprar o baixo de Manel Você lembra não? Lembro Foi Cheirou depois Cheirou o baixo Ele pegou e cheirou o baixo Eu pago a passagem de volta Tá certo Então vamos Vamos fazer o Manel de Jardim Vamos fazer sim Ah sim Mas o Anderson Ainda tem um restinho aqui Ele disse também Que é um alô Além dos cornes da rua Do espetinho do seu Geraldo Massinho Não Também sem vínculo Espetinho do seu Geraldo Que são Massinho Eudes Boca Baleado Sérgio Vugo E o seu Geraldo também Do espetinho E o Naldo Rato Rapaz é tanta gente Rapaz é corno demais Nesse lugar Corno também é É E finalmente aqui o Quem é o nome desse cara Edson de Cascavel Não disse é Cascavel aqui Ou Cascavel lá Ele disse que assiste sempre o programa pelo Youtube Manda um alô pro Leandro Cornim Quequer Cabeça de Boi Bruno Leva Vara Mardoni Meicorno Não existe Meicorno Ou é ou não é Ou é ou não é Balaia e pro Wagner Gardenal Não é Gardenal Não é Gardenal Queria Que o Paulo Baba de Boi Desse um abraço por trás No Rodessi E no Bubu Paulo Agora é você Os caras tão pedindo Abraço por trás Primeiro Não diga nada não Que eles tão todos dois dormindo É Que ele dorme não Que ele é doido Rogazinho 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 Bora 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 Olha o próximo Esse cara Vamos derrubar esse cenário E também queria 15 segundos 15 segundos de que rapaz De vaia pros babões da empresa onde eu trabalho Ele não diz o nome da empresa É bom quando diz o nome Porque é pros babões ficaram com raiva Mas mesmo assim Me dá uma vaia Vai Vai Seus babões Vai Seus babões São muita cor Se eu mostrar um livro aqui Esse aqui é legal Esqueci de mostrar no dia do aniversário da TV O Gilmar de Carvalho Professor escreveu A Telezão no Ceará Ele fez uma história legal aqui Viu Landinha Tem um retrato Landinha tem um retrato Seu bem novinho assim Só de biquíni Biquíni Eu sou Gilmar de Carvalho É Mas não tem a TVC ainda não Porque aqui é o primeiro volume Só de 59 a 69 A 66 De 59 a 66 Nos primórdios da TV Aqui em Fortaleza Que foi a TV Ceará Era outra TV Ceará Não era essa Porque essa aqui é uma TV Ceará Que foi fundada em 74 Tá fazendo 50 anos agora Mas a primeira TV Ceará Foi em 59 Que lá começaram todos os nossos predecessores É o que o Fagner tinha nada É Quem mais? O Fausto Jorge Mello Fausto Pra tu Sabe, Melinha O nosso neguinho lá Não é? Nonato Luiz Rod Rogério Rod Rogério Que fez agora 80 anos também, né? Isso acabou tudo fazendo 80 anos Tive a honra de fazer uma produção pra ele agora recente Lá na Beira Mar Rod Rod É isso aí E eu recebi também um livro aqui muito legal Isso aqui é importantíssimo Que a Fundação Rodemar de Alcântara Me mandou isso Que guia dos bens tombados no Ceará Veio bem a calhar Porque os cabos estão derrubando aquele hotel Ali na Praia de Iracema, né? Que era pra ter sido tombado E aqui tem vários Os prédios tombados Tudo dentro de Fortaleza E de algumas cidades do interior Depois eu vou mostrar alguns Mas o que eu queria dizer é o seguinte É que os cabos são sabidos, rapaz Deixa o prédio lá cair nos pedaços O puto de público não diz nada Aí quando vão Não, vamos tombar Rapaz, ainda mais não Tá caindo Agora tem que derrubar Aí lascou E o prédio ali Da Praia de Iracema Que foi o primeiro hotel da praia, né? E pra quem não sabe Os cabos mais velhos que não rodam assim sabem Fortaleza foi uma cidade que foi Até os anos 40 Toda fundada e vivida De costa pro mar Ninguém me frequentava a praia aqui não, né? Depois que os americanos chegaram no historio E tinham as casas de veranê ali E fizeram aquele uso lá Que era o clube dos oficiais Aí foi que a cidade começou a frequentar a Praia de Iracema E aquele foi o primeiro hotel da cidade E o pessoal vinha do Brasil todo pra Fortaleza E não tinha nem um hotel na praia Só tinha aquilo lá Era o Iracema Plaza Hotel ali Iracema Plaza Hotel Tocou lá o Adacema Tocou mesmo? Tocou mesmo? Sabe quem é que morava lá? Não teve? Lúcio Brasileiro Isso Lúcio Brasileiro morou lá Adacema, você não morou não, né? Não, o Milton Que morava lá também, Milton Quem é que morava lá? Milton Goleiro do Ferroviário Goleiro do Ferreiro Ele podia ter ficado lá pra segurar Aqueles cabos que estão derrubando o prédio, né? Tá bom, deixa eu me converse Depois eu mostro mais alguma coisa aqui Isaac, vamos continuar essa converse aqui Além do visitar o desse O Tarsis botou ali no TPL Tem mais dois lançamentos São três lançamentos que você está fazendo? Bem, não, são alguns projetos que eu estou fazendo Tem um projeto de Matraia da Música Cearense Que completou um ano agora Onde a gente leva um pouco dos compositores da música do Ceará pro litoral E a gente começou o projeto lá em Paracuru E foi impressionante que a gente começou a fazer o projeto Numa comunidade de pescadores chamada Boca do Poço Boca do Poço conhece lá Conhece demais, né? Mas depois que a gente começou a fazer esse projeto lá Falcão, aquela comunidade se transformou Que legal Hoje em dia eu tenho muito orgulho de falar que Hoje se você for em Paracuru E falar assim Rapaz, qual é o lugarzinho bacana que tem aqui pra gente visitar? Vai lá pra Boca do Poço Porque ali está a área cultural da cidade Isso, logicamente deve ter incentivado Que era uma área que estava completamente abandonada Estava ali desprezada O próprio prefeito chamou a gente Falou, rapaz, vocês deram dignidade ali A gente não sabia mesmo o que fazer direito E depois que o projeto chegou lá Vocês levando música, música de qualidade A gente começou a levar alguns shows bacanas pra lá A comunidade meio que se transformou E eu fico muito feliz com essa transformação também social Também por conta do projeto E a gente está circulando Você está falando que vai trazer o Elmana aqui Quero até aproveitar pra aproveitar a sua audiência aqui Convocar o nosso governador Eu que estudei um ano com o Elmano Foi mesmo? E qual colégio? Estou tentando lembrar Eu estou tentando lembrar Se foi na medalha ou foi no Raquel Mas ele que lembrou Pra poder colocar pra ele esse projeto aí Que é tão bacana Onde a gente tem como foco A gente está ali em Paracuru Já foi em alguma outra praia? Paracuru a gente foi pra Barrinha de Baixo Que é um lugar que eu não conhecia ainda Pois é, ali perto do Prear também Que é um lugar fabuloso Lindo, lindo E chegamos agora lá em Carazinho de Amontada Que é outro lugar fantástico Mas nessas investidas aí também tem um incentivo musical Porque a garotada que tem uma tendência pra ser música e tal Compostor também se chega Mas não, sempre a gente coloca Assim como objetivo A gente sempre valoriza também os artistas da região Que normalmente ali ficam colocados meio em segundo plano E a gente sempre tenta resgatar Essa última agora que nós fizemos lá em Carazinho de Amontada A gente trouxemos um reizado Olha Um reizado que é um dos mais antigos que tem lá E deve ser diferente do que a gente vê aqui Porque cada cidade tem um reizado diferente Tem, tem E assim E eu me sinto muito feliz assim Por conta de resgatar E além de estar colocando a música do Ceará em primeiro plano Claro Que normalmente nós ficamos sempre em segundo, terceiro plano É, aí o pessoal fica ouvindo muita besteira Principalmente na internet Uma fuleraima do mundo E esquece da nossa cultura aqui É, isso é importante que vocês estão fazendo mesmo Pois é, então esse é um dos projetos Agora depois da pandemia Eu pro voltar ao mercado Eu fiz um show Fazendo homenagem ao Fagner Onde a gente faz uma releitura E dos clássicos dele A gente Com o auxílio do Marco Sampaio Que é jornalista Nós fizemos um recorte aí Dos primeiros 10 LPs do Fagner Isso é muito bom E aí com a releitura Com os arranjos do Lute Sousa E era um projeto que eu tinha muito medo, Falcão De cantar Porque imagina, cantar Fagner, né? Não, é sempre muito difícil Com aquele tímbrico, a culiar que ele tem Com aquela forma de cantar Então eu, ainda mais por ser parente Eu tinha um medo imenso de mostrar Esse cara era um cascudo dele Se cantasse errado Até hoje eu não tive coragem de mostrar Vamos falar o seguinte Tá bem pertinho de terminar esse bloco Tá pertinho de terminar esse bloco Depois continua conversando E cante uma dessas aí Até hoje Até hoje eu tenho morro de medo De mostrar pro Fagner, né? Quem manda Quem manda as músicas pro Fagner São os amigos dele Eu digo aí, galera Manda aí pro Fagner Que não tem coragem, não Pois canta uma dele aí pra terminar Só pra ele assistir Terminar esse bloco Bem, enfim É um show que eu realmente tinha muito medo De tocar nessa obra Estamos eternizados por ele Mas depois que eu fiz o primeiro show Lá no Cine de São Luís Aí eu ganhei o carimbo ali da plateia Aí pronto Aí eu perdi o medo Aí a gente tem circulado Tem circulado bastante com esse show E eu fico muito feliz Porque a gente traz um pouco também do lado B E é impressionante Que mesmo o Fagner Com todos esses clássicos que ele tem Você ainda encontra Nessa juventude aí Pessoas que não conhecem Alguns dos clássicos do Fagner E isso me preocupa muito, né? Encontro por isso Porque não existe mais divulgação Não tem mais As próprias famílias Quando você tem um pai Que ouve aquilo em casa Você se acostuma Mas quando não tem Vai ouvir como Não tem como ouvir Bora, cunha um aí Pra gente serra esse bloco Beira do mar Pela noite inteira Quem vai sem pressa Quem vai sem querer chegar Do lado de lá Além da fronteira Quem vai sem pressa Quem vai sem saber voltar A vida bem mais Que a primeira ilusão ligeira Verdadeira voz A iluminar A cidade inteira Qual terra estrangeira Qual terra estrangeira Verdadeira voz a iluminar A cidade inteira igual terra estrangeira Terradeira luz do meu cantar Se não vai ter fim, se te quero sim Se o amor em mim se libertar Nas noites a mais já tão desiguais Se o amor nos faz acreditar Beira do mar, pela noite inteira Quem vai sem pressa Quem vai sem querer chegar Beira do mar, pela noite inteira Quem vai sem pressa Quem vai sem querer chegar É isso aí, menino Daqui a pouco a gente volta Não sabe aí não É isso aí É isso aí, voltamos com o Larry White O programa mais altamente e mais ou menos Da televisão brasileira Que sabe não ser mundial De uma banda da galáxia Da outra banda também E até detrás da parede do açude do horóis É muito lugar bom Mas peraí que hoje nós estamos trabalhando aqui A atenção roda assim para os seguintes Corno Tadeu Corno Carlos Augusto Também tem chefe Miguel Corno Miguel Corno Fujão Corno Fujão O Valdo Corno também É o Valdadeirada Corno motoqueiro É É Zildo Cadê o Zildo É o Corno chefe Tem que falar baixo Que homem é chefe Aí tem o Sidney É o Sidney Corno também É o Corno paulista Neldo Também tem chefe Corno da Serrinha É Daniel Corno também Do Pará Corno do Pará E Luiz Carlos Não, Luiz Corno Luiz Corno escapa um Luiz é o Corno de Chinela É que ele disse Que deixou um chinelo Como é que foi Apareceu um chinelo Na base da cama dele Foi um negócio assim E o Zalou E a mulher disse Que era um presente Mas usado A gente dela usado Usado Eu já disse aqui Como é que faz Para esses casos Eu vou Presta atenção Eu vou dar assim também Você quer descobrir Que tem um caba Usando sua cama lá Antes Quando você sai De mãe de casa Você deixa Embaixo da coxa Você arruma A cama que a mulher Fica satisfeita Você arruma na cama Mas embaixo da coxa Você deixa Um bocado de bolacha Creme crack As bolachas Porque se alguém Se deitar Quebra as bolachas Quebra as bolachas Aí quando você chegar Você olha Se tem alguma bolacha Quebrada Ah vem Chegou Chegou O Corno Lá na porta Oh meu Deus Como é Bobô Afirra Quebrei Uns dois pacotes De creme crack Aqui Mandou uns alô Do Valdeci Da vanda Para Luiz Pomba de fogo E Chico Pezão Na calcaia Luiz o que Pomba de fogo Raimundo RG Quem é esse RG? É Raimundo Rola Grande Tem também É no Náutica É no Náutica É o Naito Cornim Na Vila Velha E também Buscou no Beco do Cortiço No Carleto Pamplona Pronto O Beco do Cortiço Ela é perto daquela da Vanda É perto da sua casa É perto da sua casa É perto da sua casa Vanda você anda por ali Só tem gente boa ali Ela mora lá A Vanda quando está assim Aquele tédio Medonha Ela inventa Meia noite Ela sai só de calcinha E dá a volta no Beco do Cortiço Não Isso não Aí o negócio melhora Aí não E também para alucinar No Beco do Cortiço É muito É muito Corno esse Beco É de lascar Mas Meu amigo Isaac A gente estava falando aqui As parcerias novas que você tem Está dizendo aqui Iris Cavalcante Silvia Varela Patrícia Pauliana Indiana Noma Não conheço ninguém Rapaz Tudo gente nova aqui da cidade Mauri é poeta Bem A Indiana é cantora É de Brasília Mas tem feito uma carreira Super consolidada no Brasil Teve recentemente agora No Festival de Jazz e Blues Né Agora de Guaramiranda Guaramiranda Foi a última Eu acho que ela já esteve aqui em Fortaleza Umas três vezes Com os três shows A última foi essa passagem agora Pelo Festival de Jazz e Blues Né Bem A Iris Já tem um prêmio Jabuti De poesia A Patrícia Pauliana É uma poeta lá do Cariri Maravilhosa Onde eu tenho aí Algumas parcerias com ela Bem Mas eu me orgulho muito De todos os parceiros Henrique Beltrão Dalton Moura Ricardo Guilherme Grande Ricardo Guilherme Inclusive tem um programa aqui Nessa casa aqui Que eu também tive a honra De participar uma vez Bem Enfim A gente procura resgatar Realmente aí Os grandes letristas Eu não faço letra Falcão Tipo assim Depois que eu Que quando eu comecei a fazer música Né Que eu comecei Conheci o Marcos Dias Né Que pra mim é um dos maiores letristas Que nós temos aqui no Ceará Aí eu me aquetei Tudo que eu fazia Parecia meio Redação de quinta série Né De fazer tudo bem feito De fazer tudo bem feito Entendeu Eu vou dar uma letra Que chama-se O desgosto Que a tua mãe me deu Vou pedir Nosso próximo Nosso próximo programa Tem o Jair Moraes Que ele fez uma música Que é Os cornes da padaria espiritual Que você vai fazer também Mas eu esqueci aqui Dois quadros importantes Qual o seu signo? Touro Touro Porque a Wanda Nossa Wanda aqui É a maior horoscopista Da aqui Da Barra do Ceará Pra uma banda Entendeu? Diga aí E ela sabe tudo Wanda diga aí Signo de touro Pra essa semana Eita menino Diga aí Semana boa Pra tirar o cabelo Do sovaco Com a foice Tá vendo? É bom demais Você usa esse tipo De depilação Com a foice É bom demais Rapaz Quando eu cheguei Até que eu ia falar Pra você Pois hoje eu não fiz Depilação Cara Mas eu nunca faço Não Tem um sobrinho Que tem negócio De uma máquina E hoje eu fui fazer Um teste aqui Mas que negócio de máquina Tem que ser com a foice Com a foice não Olha a coincidência Você tá falando Nesse assunto Você vê como O pessoal Acho que a Wanda Não entende de horoscopista É sim Não tá aí Não tá aí Não tá aí Tudo entendo certo E tá certo Nós temos aqui Um quadro também Chamado O Ministério da Saúde Se Diverte Como é que é Wanda A locução aí Ministério O Ministério O Ministério da Saúde Se Diverte Parece o Cid Carvalho Falando É um quadro Quando o pessoal Que tá em casa Ou até Enquanto a gente Pela roupa Pode também pedir O Valdeci É elucidar tudo Sobre saúde É negócio de receita Que os médicos Querem ficar com a carleta De garrancha É nome de remédio É nome de doença É chá Porque se o general Pazua Ele foi ministro da saúde Por que que o Valdeci Não pode entender O Valdeci O Valdeci Mandaram hoje Aqui o seguinte O Cabo Mandou aqui O seguinte recado O Valdeci Meu papai Me falou Que essa doença Sexualmente transmissível Que eu adquiri No curral Que chimale E o Cabo Vem de longe Causada pela bactéria Neisseria Gonorrhé Tendo infectado Minha uretra E a minha garganta É uma Blenorrhagia É isso mesmo É gonorrhé Né rapaz É rapaz Mas aí é só ir lá No Almeida Almeida O Brasil não É só pular Rapaz Tô vendo aqui Que cê também Cê também Teve um disco Que cê teve Aí a O auxílio luxuoso Do Cainan Cavalcante Cainanzinho Cainanzinho Começou a tocar comigo E acho que ele tinha oito anos Menino prodejo Com todo mundo Em oito anos O Cainan já tava no mundo Tocando com todo mundo Menino prodejo O cabelo Descabela o violão Que é uma beleza Pois é E eu fico muito feliz Assim que eu vejo ele Sempre com grandes nomes Da música brasileira Acompanhando Muito bom Aí eu não sabia Você fez música Pro cinema O filme Área Q Do Gesso Do Área Q É isso mesmo Eu tive a honra De ter a música Chamada Enquanto Que é uma parceria Com o Marcos Dias Ela entrou como Música principal do filme E eu fiquei muito feliz Foi nossa primeira Aliás De uma música nossa No cinema Eu tô devendo assistir Esse filme Eu vi assim Uns trechos Mas o filme todo Não vi ainda É um dos primeiros filmes Dessa leva Que foi feito no Ceará E daí pra frente O Ceará se transformou Numa terra de cinema E aí vocês participaram É a música principal A música principal do filme É uma música nova Que inclusive É uma coprodução Brasil Estados Unidos Tem uns atores estrangeiros Tem um pessoal de fora O Gerson Sanginito mesmo Que é o marido Da nossa Nossa diretora De fotografia Esqueci o nome da mulher Pelo amor de Deus Da Sanginito E ele mora lá Eles moram lá Em Los Angeles Legal E vieram gravar aqui Muito bom Eu fiquei super feliz Foi exatamente participando De um programa de televisão Onde eu toquei Foi super coincidência Eu toquei uma música E na hora que eu terminei de tocar A turma que tava produzindo Eu falei Isaac Essa música tem tudo a ver com o filme Você cede a música Eu digo Na hora E tamanha emoção Você sabe disso Quando você vê ali A sua música Ali naquela telona do cinema É muito bom Eu sou apaixonado por cinema também É uma emoção única Não sei quantas vezes Só pra ouvir a música Eu tenho uma música minha Num filme também É muito legal Eu no caso Eu comprei o filme Eu tenho ele em casa Aqui com o Labolta Só pra ficar Só pra ela Digo olha aí Olha aí meu filho Olha aí Beleza Aí também rapaz Tô vendo aqui A quantidade de gente Que você fez show Nesse Brasil afora Inclusive fez Vários shows com Leninha Andrade Leninha é uma capacidade A Leninha Andrade Foi minha grande madrinha Ela realmente apadrinhou O meu trabalho Eu fiz uma produção pra ela Aqui em Fortaleza No Zé de Alencar E aí eu tive a honra No camarim ali De tocar uma música pra ela E aí Quando deu uns 15 dias depois Ela tava com a turnê No Rio de Janeiro E aí eu recebi O telefone do produtor dela Falando Isaac A Leninha Andrade Quer que você faça A abertura dos shows dela Então foram 36 shows Eu contei assim Que maravilha Pra mim a Leninha Andrade É a maior cantora Que eu já tive Que eu já tive a honra De ver cantando Já vi muita gente cantando Eu já tive a honra De trabalhar Pra quase todo mundo Que você imaginar Falcão Desde Milton Nascimento Eu tô vendo aqui Da turma do Ceará Eu fiz produção Praticamente pra todo mundo Menos o Belchior Belchior Você trabalhou Milton 14 Bis Cidade Negra Para Lama do Sucesso Bem, enfim Jorge Vecilo Lenine Zeca Chico César Geraldo Azevedo Elba Olha, rapaz Bem, é um leque É um leque Só faltou trabalhar E por conta disso, Falcão Eu fui esquecendo Que eu era compositor Entendeu? Fui abandonando Acho que É por isso que Nos últimos 3 anos Eu me dediquei Tanto à composição Quase 190 músicas novas Tirou o atrasado Tirou o atrasado Tirei o atrasado todo E agora A dificuldade agora É decorar essas músicas Vou ter show Semana que vem aqui Minha preocupação maior É realmente Tem que gravar Outro dia eu ouvi o Gil Baggio Falando que tem muita música Ele esqueceu e perdeu Nunca mais se lembrou Se lembrou nunca mais Música boa Eu queria só que ele se lembrasse Assim, ter as passinhas perto da gente Pra gente pegar Rapaz, Robert Como é que tá aí? Rapaz, pela cabineira Mas eu tô curioso Olha o cabelo do homem Tô tomando o cabelo aqui Pra trás Olha, eu tô curioso aí Tá faltando só 3 minutos Pra terminar o programa Eu queria lhe agradecer Que você encerrasse Cantando mais uma Me agradecer Falcão, eu que agradeço Quando eu cheguei aqui Eu tive boas recordações Primeiro É que nós somos contemporâneos Praticamente Quando a gente começou Quando eu comecei a fazer música Praticamente você também Tava começando a fazer também Então Obrigado pelo convite Quero agradecer o Tarsis Tarsis Matos Ele tá lhe devendo uma agenda Ele tá lhe devendo uma agenda Eu queria que ele pagasse só o juro dessa agenda Que ano foi? Quase 30 anos Que ele comprou essa agenda 30 anos a agenda valia quanto naquele tempo? Eu acho que era o que? 10 reais, 15 reais Quando assim faça aí uns conjuros E corre assim Não dá quanto hoje em dia O Real tá com 20 anos 30 anos 30 anos Diga aí A dívida do Zé Tarsis Pelo menos Quanto? Que ano foi? Foi em 94 94? Foi É o tempo do Cruzei Dá mais de 200 reais, viu? Dá pra comprar um carro Dá É verdade Juros De lá pra cá são 30 anos Nick Dê uma pancada aí só para Acorda 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 Sim, bora encerrar Ele dorme mesmo igual o Sardinho Dorme igual o Sardinho Bora encerrar Muito obrigado Isaac O Valber vai terminar ali E você que tá em casa Agora Próxima semana tem mais Leroy Falcão bem rapidinho Essa aqui é uma afinação nova Também descobri É uma afinação exclusiva Sim Que eu descobri aqui na pandemia E essa afinação Tem Olha que legal Diga assim só pra gente saber De baixo pra cima Mi Isso aí dá assim de ouvir Não sei o que é isso Então Essa afinação é um portal novo Que eu descobri Não posso pegar no violão Que me aparecem as melodias Que eu começo a compor E essa é uma das músicas Que eu fiz em parceria com o Marcos Dias Chamada Caçador de Grilos Amanhã vou caçar grilos No infinito com meu filho O maior caçador de grilos Do infinito Da face da terra Iago nunca erra Mas na nossa caçada não se mata Não se ouve um tiro Digo pro meu filho Grilo não se mata bala Grilo não se mata aquilo Amanhã vou caçar grilos No infinito com meu filho O maior caçador de grilos O maior caçador de grilos Do infinito Grilo não se mata bala Da face da terra Da face da terra Iago nunca erra Mas na nossa caçada não se mata Não se ouve um tiro Digo pro meu filho Grilo não se mata bala Grilo não se mata aquilo Grilo não se mata bala O maior caçador de grilos Transcrição e Legendas Pedro Negri